Mayara Cristina Luna, de 25 anos, pulou de uma moto em movimento após discutir com o esposo. Já passava das 23 horas de sábado, quando ela chegou ao pronto-socorro de Rio Branco, em uma ambulância, apresentando escoriações pelo corpo e queixando-se de fortes dores na região da cabeça. Mayara contou que havia ingerido bebida alcoólica com o esposo, e quando os dois já retornavam para casa em uma motocicleta, iniciaram uma discussão aqui, na Avenida Antônio da Rocha Viana. Temendo que, ao chegar em casa, o esposo lhe agredisse, ela então resolveu pular da moto, ainda em movimento. O esposo não prestou socorro à vítima e seguiu viagem.